Bom, eu queria agradecer ao colégio, ao SEB, que nós conhecemos através de uma grande dificuldade, já há 10 anos mais ou menos, quando o Matias precisava de um colégio e a gente não tinha na época condições de pagar, e o SEB apareceu e o pastor Pedro, na época, falou na reunião das professoras que tinha uma visão, que ia abençoar uma criança. E justamente quando o Matias, o colégio dele fechou, ou ele disse que precisou sair, surgiu o SEB. Como não existem coincidências, eu creio que Deus ajuda. E assim, desde Matias, com 4 anos, até, a Raquel que é menor, que ainda vai ficar mais 2 anos, 2 anos, certo? Nós só temos a agradecer. Por quê? Porque, apesar de Iris trabalhar num colégio e poder tirar as crianças para estourarem gratuitamente lá, o sacrifício que nós fizemos em manter nossos filhos e elas lá, é porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é pregada. Amém. Amém. Nós vimos e vemos a diferença que isso faz na vida de uma criança. Amém, Deus, é verdade. Na vida de famílias. E eu, Iris, nossa família, eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. Ainda hoje, elas podem, a Raquel pode ir para lá, para lá, estudar gratuitamente. Mas, Raquel, se Deus quiser e permitir, ainda ficará mais 2 anos lá. Amém. No colégio, no SEB, para que ela ainda cresça mais e para que a gente perceba e ore por vocês, porque vocês são uma benção na vida da nossa família e, certamente, na vida das famílias que têm seus filhos estudando ali e na igreja restaurante. Amém. Nós louvamos a vocês, queremos dar graças à visão que Deus deu ao Bispo, ao Pastor Pedro, por abrir aquele espaço ali e, dali, alcançar tantas vidas para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém.